Eu vou chamar aqui ó, o Souza, o Zé Roberto, o Elano, o Leandro, o William Galera, olha só quanta máquina fotográfica, vocês, sim sim o Zé vai falar, Elano, quando vocês estavam ali atrás, quando vocês estavam ali atrás, vocês não ouviram, mas eu falei que a metade aqui, deve ser gremista e metade colorado, mas que vocês estão aqui nesse palco agora, como homens de Deus, e que vocês são um símbolo para essa geração de jovens, que através do esporte, vocês mostram o quanto é importante ter Deus no coração, então, já que ele pediu, vamos passar para o Elano a palavra, já que ele pediu né Zé, ele pediu né, então o Elano vai falar aí com a galera. Primeiramente né, uma boa tarde para vocês, agradecer o convite, primeiramente do Souza e o Zé Roberto que me fez o convite, de estar aqui nessa tarde maravilhosa, eu sou bem simples, eu passei por alguns problemas, e eu perante a palavra de Deus e seguindo aquilo que eu tenho aprendido e estou caminhando para que eu possa seguir cada vez melhor, e como nós seguimos sempre o bem, Deus me colocou aqui no Grêmio, aqui em Porto Alegre, do lado de uma, aproveitando a oportunidade, Deus é maravilhoso e colocou eu do lado de uma pessoa que sempre seguiu a palavra de Deus, e esse cara se chama Zé Roberto. Zé Roberto, eu quero dizer a vocês que isso não estava programado, uma coisa que tocou no meu coração agora, de falar isso perante a ele, porque a minha vinda para Porto Alegre foi a mão de Deus, isso eu posso afirmar para vocês. Obrigado meu amigo, obrigado Sozinho, Welly, Leandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria, nessa tarde, falar para todos que vieram, eu acho que alguns de perto, outros de longe, eu queria só falar uma coisa, porque eu vim para ouvir alguns cantores que, através da música deles, tem abençoado muito a minha vida, e eu acredito que é a vida de muitos que estão aqui presentes. E eu só queria falar uma palavra para aqueles que vieram aqui nessa tarde, porque no caminho, quando eu estava dirigindo, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que fala lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu tenho certeza que, nesta tarde, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, eu sei que o Senhor não te trouxe aqui, você jovem, por acaso não, não foi só para ver cantor ou jogadores de futebol, não. O Senhor tem uma palavra para o teu coração, e eu sei que você veio para ser abençoado, Amém? Aproveita essa oportunidade para adorar, para glorificar e entregar o seu caminho ao Senhor. Amém? Amém? Sabe as palavras do Zé, né? Homem de Deus. Também queria só dar uma palavra, falar para vocês que, como vocês, nós viemos aqui também para receber de Deus algo. A gente vive muito concentrado, a gente vive muito, sempre concentração, e muitas das vezes não tem oportunidade de frequentar uma igreja, de estar adorando o Senhor dentro de uma igreja. E quando nós vimos essa oportunidade de estar aqui, louvando o Senhor junto com vocês, com nossos amigos, que vão cantar daqui a pouco, a gente saiu de Porto Alegre com esse intuito, vim aqui adorar o Senhor. Que você tenha esse mesmo intuito no seu coração, sabemos que aqui, independente da religião, independente do time que você torce, aqui nós viemos para adorar somente a um Deus. E que essa noite possa ser adorada. Amém? Agora, todo mundo com a mão levantada aí, que nós vamos, vem para cá a galera, eles vão picar de costas para lá, e nós vamos fazer uma foto dessa galera aqui, ó. Aqui, todo mundo. Eu, claro que vou fazer uma junto aqui no meio, primeiro, né? Aqui, solta, aqui, solta. Tipo, todo mundo levanta a mão aí, vai lá. Tipo, todo mundo levanta a mão aí, vai lá.